Na imobilização de fraturas do punho do antebraço, incluído em punho rádio, escapoide, é mais simples e eu queria chamar a atenção de um aspecto, sempre atentar para que as metacarpos, metacarpofalangianas fiquem livres, isto é extremamente importante. Observem aí na imagem uma imobilização para escapoide, feito da forma correta, só não vai ganhar 10 porque está com uma aliança aí. Então eu vou tentar trazer aqui um detalhe da anatomia que eu observo que muitas pessoas confundem na hora de fazer a imobilização. A base da palange proximal, ela não coincide com a região da prega interdigital e é frequente isso, é comum que a gente confunda isso na hora. A gente tende a acreditar que o ponto de inflexão da metacarpofalangiana seja as pregas interdigitais, mas na verdade ela é bem mais proximal. Então o que acontece é que a imobilização há uma tendência com que ela fique mais distal do que deveria ser na verdade. Num olhar mais distraído a gente pode acreditar, pode achar que a imobilização permite a flexão dessa articulação, quanto na verdade não permite. Vocês lembram daquela imagem que eu mostrei no princípio? Então observe agora como está mais distal do que a verdadeira prega de flexão da metacarpofalangiana. E por último e bem rápido, o dedo em martelo é somente intercalangiana distal. Não se imobiliza a intercalangiana proximal. Por quê? O paciente vai ficar por um período prolongado imobilizado. E a intercalangiana proximal responde mal a essa imobilização prolongada. Não é necessário e acaba prejudicando. Priorize o micropório. O esparadrapo leva a lesões de pele e leva a desconforto para o paciente com frequência. Para fechar então, em resumo temos que fraturas do carpo, escafoide, caputato, enfim, todos os ossos do carpo, fratura do radiodistal, fraturas do antebraço ou fraturas do cotovelo, não se pode, não se deve imobilizar a articulação metacarpofalangiana. Ela deve ficar livre e deve se testar e ter a certeza que ela ficou livre. Para fraturas de metacarpofalange intrínseco plus. Bom, é isso. Espero ter contribuído de alguma forma. Eu queria aproveitar e agradecer todos os residentes, especialmente os residentes, que têm me dado feedback, que têm contribuído com essas aulas aí. Muito obrigado.